São diversas, são mais de 30 metodologias diferentes, mas que vão trazer as principais e as mais utilizadas dentro do mercado de gestão de projetos e que podem ser muito bem aplicadas dentro de uma consultoria empresarial, seja ela qual for, qual tipo de consultoria você está aplicando, com certeza vai trazer um bom resultado para ti. A primeira metodologia é o waterfall, também conhecida como uma metodologia de cascata, e ela se caracteriza pelo estabelecimento de uma sequência lógica de ações. Uma tarefa só pode ser iniciada após a anterior ser concluída. Como que funciona? Eu tenho aqui diversas tarefas, então eu tenho cascata, porque é uma debaixo da outra, formando ali como se fosse uma cascata mesmo, e o interessante dessa é que eu só posso iniciar uma depois que a outra finalizar. Ela é uma metodologia que traz muita questão da assertividade e da qualidade das entregas. É claro que quando a gente vai realmente para dentro das empresas, se a empresa é aquela que precisa agir mais rápido, ou tem clientes que exigem mais velocidade das entregas, a waterfall pode ser um problema, porque eu vou travar as atividades, eu vou travar as tarefas, então eu preciso verificar se eu travar as tarefas vai mais me ajudar ou vai mais me atrapalhar. A segunda metodologia é o caminho crítico, onde eu vou estabelecer as ações principais em uma hierarquia de prioridades. juntas elas vão formar um caminho que precisa ser respeitado, se dar um novo passo até completar o anterior. Diferente da waterfall, o caminho crítico ele forma uma linha, e eu vou estabelecer tudo aquilo que é primordial. É claro que dentro de todas as minhas tarefas eu tenho aquelas que são prioritárias e aquelas que não são prioritárias. Então o caminho crítico ele vai me apontar quais são as prioritárias, essas que eu vou seguir, é a prioridade que eu estou seguindo, eu estou seguindo a prioridade, para que depois eu faça as que não são prioridade, mas eu sempre tenho que focar dentro do caminho crítico, que é aquelas assim, se eu não fizer isso, isso vai acabar me dando prejuízo. Então eu estabeleço essa principal fundamentação quando eu vou definir o caminho crítico. Quais são as tarefas que eu preciso executar, que se eu não executasse elas me trariam um grande prejuízo. Aí então nós temos uma das mais famosas, que é a metodologia Scrum, que é focada na realização de pequenas tarefas, denominadas Sprints, e não no resultado final. Ao final de cada Sprint, deve-se realizar uma análise sobre os resultados. Essa metodologia é muito utilizada devido à questão de Startups, onde é feito, a gente pega um grande objetivo, um grande projeto, e eu subdivido, eu quebro ele em vários pequenos projetos, várias pequenas coisas para ser feita, e eu foco em fazer. Toda vez que eu finalizar aquilo ali, a gente senta e analisa como foi o resultado, e no final eu vou ter um projeto grande. Por que ela é muito utilizada nas Startups? Porque as Startups, elas vêm na questão de tecnologia, sistemas e tudo mais. Se eu pensar dentro da metodologia Scrum, em criar um aplicativo, por exemplo, de celular, para celular, para iPhone, Android e tudo mais, e eu focar que eu só vou ter resultado, eu só vou finalizar o trabalho, na entrega final do aplicativo, isso pode demorar muito tempo, isso pode levar muito dinheiro, isso pode dar problema. Então eu divido em várias etapas, por exemplo, vamos criar a tela inicial do aplicativo. Ah, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A tela inicial do aplicativo. Cria-se a tela inicial do aplicativo, porque é uma tarefa pequena, tem um prazo pequeno, e eu vou analisar se ela ficou boa ou não para eu dar sequência para outra. Porque se eu fosse falar assim, não, só vamos avaliar, só vamos analisar o projeto. Quando ele finalizar, pode ser que no final não seja aquilo que o cliente precisava, ele pode não ser aquilo que o cliente queria. A metodologia Scrum é uma metodologia muito utilizada, tem vários autores famosos que falam na metodologia Scrum e é uma das que eu recomendo para ser aplicada dentro da consultoria. Isso por quê? Porque dentro da gestão de projetos eu vou estabelecer pequenas tarefas que o cliente vai realizar, mas que vai provocar já um resultado positivo. Ao mostrar isso para ele, ele já vai verificar que já teve mudanças. Eu não espero chegar no final do projeto para analisar se a gente está seguindo o caminho certo ou a gente seguiu o caminho errado. Eu já dentro das tarefas, dentro das sprints, eu já vou dizendo para o meu cliente se ele está no caminho correto, se a gente está no caminho errado e se porventura a gente precisa fazer alterações. O quarto, a gente tem mais uma metodologia que é o PRINCE2, Doing Grace Projects in Controlled Environment, ou projetos em ambientes controlados. E é uma metodologia britânica bastante flexível. Ele compreende as etapas de idealização, viabilidade, desenvolvimento, revisão e monitoramento do projeto. O que essa metodologia traz? Ela é aplicada quando eu quero desenvolver um projeto e eu quero ter uma flexibilidade nas ações, nas metas, nas tarefas. Eu tenho várias tarefas, porque quando a gente trabalha de ação de projetos, eu não vou pegar um projeto e só jogar na mesa do cara e falar, faz aí. Não, eu vou dividir. Aonde que a gente vai focar, quais são as tarefas, as pequenas metas que a gente vai realizar para a gente concluir o objetivo. E eu vou deixar que as pessoas façam o qual que elas acham que precisa ser feito primeiro, o qual que elas vão estar fazendo. E dessa forma, no final, se todas as etapas forem feitas, a gente vai ter o projeto concluído sem problema nenhum. Outro ponto que é a gestão de projetos é baseado na gestão da qualidade, que se baseia na norma da ISO 1000, ISO 1006, de 1997, que vai estabelecer uma série de diretrizes para garantir a padronização das ações. Aí, eu recomendo que a gente busque, você busque a ISO 1006, porque eu não recomendo muito a gestão da qualidade para dentro de consultorias. Eu trago porque é uma das utilizadas, principalmente quando a gente fala de consultorias em áreas produtivas, áreas de produção de alimentos, áreas de produção de artigos que vão ser utilizados para as pessoas vão utilizar no corpo, produtos de higiene e tudo mais, ela é mais utilizada. A gente tem o IPMA, que é o International Project Management Association, então, Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos. Então, é uma organização que estabelece práticas de gestão de projetos do mundo todo. Adota um modelo que batizou de ordens de competência, estabelecendo uma divisão entre aquela de ordem técnica, comportamental e contextual, além de outras subdivisões. Então, a técnica IPMA, que é uma técnica bem interessante de se trabalhar dentro da consultoria e na gestão de projetos, ela vai entender quais são as tarefas que são de cunho técnico, quais são as tarefas de cunho comportamental, quais são as tarefas de cunho contextual, que vão contribuir para o projeto. Então, assim, tá, mas peraí, dentro do projeto pode ter tarefas de cunho comportamental? Sim. Como, por exemplo, contratar uma nova pessoa, contratar um novo colaborador, contratar alguém para o projeto. É totalmente comportamental. Eu tenho, né, é claro que eu vou me basear para a pessoa ser técnica, mas é comportamento, reuniões, são comportamentais e tudo mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?